Oi gente, eu sou a Tere e hoje eu estou aqui para mostrar uma receita deliciosa, é um pavê de banana com chocolate. E como aqui eu não faço nada sozinha, eu vou receber junto com Vitarela, lá de Recife, a Ju Feitosa. Oi, Tere, tudo bom? Prazer te receber aqui de novo. E como a gente sabe, o pavê é um clássico do Brasil e a gente vai dar uma diferenciada colocando banana, que é a fruta queridinha do brasileiro. Opa! Vamos lá? Bora! Tu tem costume de comer sobremesa com fruta, Ju? Tenho, não é muito comum, né? Pra muita gente comer sobremesa com fruta. Chocolate. É, mas eu tenho. Uma coisa diferente que eu gosto muito é comer comida salgada com fruta, com manga principalmente. Nunca testei. Testa, muito bom. É diferente, mas é bom. E além das nossas dicas, o que vai deixar nossa receita mais especial é o biscoito maisena vitarela, que é levemente doce, fica perfeito com várias combinações, é muito prático e dá pra comer a qualquer hora. Muito bom. Ju, eu adorei te receber aqui. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço.